Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vou entrevistar o consultor legislativo Marcos Magalhães, que também é historiador, sobre um tema histórico. Vamos conversar sobre o 7 de setembro, o dia da pátria, quando o Brasil conquistou sua independência de Portugal. Marcos, eu gostaria que você começasse situando o Brasil naquela época. Como era a vida no Brasil em 1822? Bom, nós temos uma imagem que nos vem muito nos livros didáticos, que sugere uma sociedade composta na sua maior parte de escravos, com pouca mobilidade social, uma cidade quase parada no tempo, com uma camada fixa de senhores, uma elite, uma aristocracia, os senhores de engenho, e uma grande massa de escravos. E o que nós observamos no momento que o país se torna independente, em 1822, início do século 19, já é uma alteração significativa desse retrato. Nós temos setores intermediários surgindo, a escravidão continua sendo, com certeza, a principal âncora daquela formação econômica, e por conta disso a existência do escravo como a grande fonte de criação da riqueza nacional ainda é o traço dominante daquela economia. Porém, nós vamos observando setores que surgem disputando poder, frações de poder, setores intermediários, mesmo entre aqueles que os africanos e seus descendentes, como o caso dos forros, e um certo processo de urbanização que já sugere uma diversificação maior da quela vida política, daquela vida que antes era basicamente rural, da transição do século XVIII para o século XIX. Então, uma cidade mais fervilhante. Esse é o ponto que eu queria chegar, mais diversificada. E que circunstâncias cercaram a época, a independência do Brasil? Bom, nós já temos vários movimentos de contestação da dominação colonial desde o século XVIII. Cita-se muito a Inconfidência Mineira, no Rio de Janeiro e na Bahia também registram-se movimentos nesse sentido. No século XIX, nós temos a insurreição pernambucana de 1817. Então, há já, desde os finais do século XVIII, transição para o século XIX, uma difusão dessas ideias de emancipação do julgo colonial. E, do ponto de vista ideológico, isso até mesmo favorecido por aquilo que o Robson chamava de dupla revolução que acontecia nesse mesmo instante na esfera mundial. Uma revolução econômica com a revolução industrial inglesa, uma revolução política com a generalização da chamada Era das Revoluções. Então, esse é um período muito intenso do ponto de vista dos levantamentos revolucionários que iriam mudar os cenários políticos do mundo nesse período, em geral, da América Latina também, de forma um tanto significativa, porque se nós notarmos bem, é nesse período de 20, 30 anos, início do século XIX, que a maior parte dos países latino-americanos se torna independente, entre eles o próprio Brasil. Então, assim, é realmente um momento, uma conjuntura internacional extremamente cervecente em que o sistema colonial, aquele arranjo de coisas que havia sido formado durante o período colonial, na sua maior parte, do século XVI até o século XIX, já mostrava sinais claros de esgotamento, de crise interna e, portanto, necessidade de mudança. Então, a independência surge nesse contexto internacional. Agora, você também concorda com muitos especialistas que frisam ou ressaltam a vinda da família real em 1808 como o marco inicial desse processo de independência que o Brasil chegaria em 1822? Eu diria que esse seria o fato decisivo, decisivo do ponto de vista político, porque ele antecipa uma série de desenvolvimentos que estavam previstos no plano geral desse processo, porém, não tinha uma configuração clara. Então, assim, a invasão napoleônica em Portugal forçou a alteração do centro político do Império Culeão português, que até então era Lisboa. Então, todo o centro político desse Império é transferido para o Brasil. Isso, naturalmente, significa o quê? A transferência de toda uma estrutura que antes funcionava em Portugal e que, naturalmente, reforçava o lugar de Lisboa como centro nervoso de um Império que ia do Brasil até Macau, até Goa, Macau. Então, o que nós temos aí? Todos os tribunais de última instância, o Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, o chamado Conselho Ultramarino ou Conselho do Ultramar, que assumo o novo nome nesse momento, a cujo cargo estava a administração de todas as colônias ultramarinas, o desembargo do Paço, os tribunais de última instância se são transferidos para o Brasil. Isso do ponto de vista da estrutura do próprio funcionamento do Império Colonial Português. Então, nós estamos no deslocamento da Europa para o Brasil. O Brasil se torna, então, a cabeça desse Reino Unido, que depois seria regularizado em 1815, por ocasião da Ordem Régia, que eleva... A condição de Reino Unido. De Reino Unido. Exatamente, a gente vai resolver essas questões. Em 1815. Em 1815. Mas, em 1800, já com as invasões napoleônicas, o que acontece? A coroa, de fato, transfere a administração para cá. Tanto é que os grandes tribunais já vieram com o rei, alguns até com previsão de funcionamento. A grande notícia na corte, naquele exato momento, inclusive, era como acomodar aquele batalhão de pessoas que ia chegar a qualquer momento e não havia acomodações necessárias para, enfim, ajeitar aquela situação. Para o Rio de Janeiro foi um baque imenso. Transferir de 15 a 20 mil pessoas no espaço de uma semana. E nós não estamos falando de quaisquer pessoas. Nós estamos falando da grande aristocracia, aquela que transfere a corte, de Portugal para o Brasil. Isso no plano político. E no plano econômico, naturalmente, nós temos o fim daquele chamado exclusivo colonial, que era o sistema econômico que regulava as relações entre a metrópole e a coroa. E que determinava que a maior parte das relações comerciais estavam em regime de monopólio e a coroa deveria intervir isso de forma decisiva, regulando, interfindo. Ou seja, o Brasil só poderia comerciar com a metrópole e era uma coisa exclusiva. Esse é o desenho do exclusivo colonial. Embora o que a gente observe é que há acomodações dele durante todo o período colonial. O resultado dele é o que era. Você tem uma classe mercantil poderosa, com base em Portugal e ramificada em todo o império. Ora, a partir daí, desse momento em que essas relações se partem, esses interesses são fortemente atingidos, por um lado. E por outro, o Brasil abre o comércio com o resto do mundo. E esses interesses contrariados, eles tomam um corpo na chamada Revolução Liberal do Porto, em 1820? Eu diria que seria um dos interesses predominantes na Revolução do Porto. A chamada Revolução Liberal, que foi liberal para os portugueses, porém para o Brasil foi regressora no sentido de tentar restabelecer o pacto colonial, que havia sido rompido em 1808 com estratégias de comércio e navegação. E foi aí que eles passaram a exigir a volta da família real para Portugal. É, mesmo porque a ameaça napoleônica já havia deixado de existir, então já não era mais um fato prepodenante. Então, o fato decisivo é o que é o rompimento dessas amarras que regulavam as relações comerciais metrópole-colônio durante o período colonial, que era o chamado exclusivo colonial. A partir daí, você tem uma abertura do Brasil para todas as nações, em cima desses acordos, chamada de tratagem de comércio e navegação com as nações amigas, até com alguma polêmica. Porque considerou-se que os ingleses eram mais favorecidos, inclusive, que os próximos portugueses, por conta de uma taxa de importação mais favorecida, mais acomodada aos seus interesses. Porém, o que nós observamos aí é uma abertura do país. Uma abertura que até então não se conhecia. Por quê? Porque também era um dos elementos da administração colonial portuguesa, que aqui se estabeleceu, um cuidado muito grande em resguardar a colônia da curiosidade do estrangeiro. Um receio de que, fazendo com que o Brasil se tornasse mais conhecido, consequentemente, também... Seria mais combiçado. Exato. As suas potencialidades, as suas riquezas, que essa ideia da visão do paraíso, como o Sérgio Buarque de Holanda assinalou com tanta precisão, é algo muito presente como elemento econômico forte no processo de ocupação e colonização da área brasileira. Então, nós vamos observar o quê? Que há um interesse enorme, mas muito pouco conhecido. A partir desse momento, o que acontece? Abre-se tudo. No século XIX, nós vamos observar que as missões científicas estrangeiras vão aportar ao Brasil, com contribuições decisivas no campo da mineralogia, no campo da botânica, no campo da zoologia. Nós vamos observar os reagentes estrangeiros vindo para cá. E como a população em geral, como as províncias brasileiras reagiram à decretação da independência por D. Pedro I? É, como os movimentos de emancipação não eram novos, e esses interesses também mais recentes passaram a se expor com mais clareza, havia uma articulação no interior da própria elite dominante entre a aristocracia, em particular, nas províncias, que depois serão províncias, nas capitanias, nesse momento, que corresponderiam à atual região sudeste. Havia uma articulação entre esses setores no sentido de tornar possível uma transição, mas uma transição pacífica, ordeira, que não colocasse em risco ou ameaçasse a estabilidade daquela situação econômica alcançada, do status quo, então. Então, o que nós vemos aí é um início de articulação desses setores, já percebendo que a transição seria inevitável, porém, sem saber ainda, com precisão, a maneira como isso iria acontecer. E essa articulação com um membro da coroa, no caso, D. Pedro I, primeiro, e a sua decisão de permanecer no Brasil, depois do chamado das portas... O famoso dia do fico. Isso, exatamente isso. O chamado dia do fico, quando eu cheguei e disse, não, eu me recuso a retornar a Portugal, permanecerei no Brasil e já dando as indicações necessárias da ruptura. Mas, no primeiro momento, o que hoje seria considerado a região sudeste, apoiou o D. Pedro, mas houve resistências localizadas em outras regiões do país, resistências essas em favor de Portugal, das cortes. É, a observação precisa. Até um historiador, o Zé Nero Rodrigues, ele tem uma contribuição muito importante, é assinalar que a independência, ao contrário desse momento pacífico de transição, como parece uma parte significativa de nossa historiografia, foi um momento de ruptura doloroso, que implicou em guerras, em conflitos, alguns até com bastante extensos, como foi na Bahia, com duração bastante significativa, e que comprometeram, sim, interesses locais e regionais, que foram afetados pela maneira como a emancipação aconteceu. Além da Bahia, Maranhão e Pará foram os três pontos mais sensíveis. São os pontos mais importantes. Comerciantes, é, ali você observa uma articulação mais clara da aristocracia local, ou seja, sobretudo o grupo dos comerciantes, aqueles que se sentiram naturalmente mais prejudicados, com a maneira como o exclusivo colonial foi afetado, por esses fatos que transcorreram desde a vinda da família real para o Brasil, e também de uma necessária rearticulação de setores que tinham interesses ainda mais basicamente coloniais, assim, bem pontuais. No caso da Bahia, por exemplo, tem um setor escravista muito importante, um setor de tráfico também extremamente sensível. Então, assim, ele é bem articulado com as redes comerciais da África e de Portugal. Então, assim, sobre esse setor do comércio, essa insegurança, essa instabilidade trazia prejuízos notórios. Então, o que aconteceu era optar por uma saída menos dolorosa. E você tem, de fato, o que é um apoio militar, os dragões, um setor da aristocracia descontente com o rumo das coisas, e uma situação, vamos dizer assim, delicada do ponto de vista, até mesmo, das reações populares, nesse momento. Pois é, haviam movimentos que queriam uma ruptura mais drástica, ou seja, romper com Portugal e não uma independência mais radical? Isso desde o século XVIII. Mas, assim, no âmbito da emancipação propriamente dita, no movimento formal da independência, os setores mais radicais, aqueles que poderiam pôr em discussão, por exemplo, a matriz econômica do Brasil naquele momento, baseada na escravidão, que tivesse uma visão mais arejada, necessariamente foram colocadas de lado, particularmente pela maneira como a emancipação se deu. Um acordo entre as elites, para manter a situação como estava, num certo ponto. Por outro lado, uma abertura também para que o país pudesse se organizar como um Estado independente. Aí sim a mudança, acredito eu, a mais significativa. E quem foram os grandes personagens dessa história, além de Dom Pedro e de José Bonifácio? Se eu falasse do papel de Dom Pedro, do papel de José Bonifácio, quem mais teve relevo naquele contexto histórico? De Dom Pedro, a decisão. O fato de assumir um determinado papel, que se acomodou àquela constelação de interesses que se construiu em torno dele, com esse objetivo que eu acabei de mencionar agora, ou seja, a busca de uma transição pacífica, ordeira, sem colocar em risco a estabilidade da ordem. Nem a própria dinastia. É, e nesse caso sim, já era quase um acordo. Se pegar a correspondência de Dom Pedro com o pai, discutindo essas questões, foi quase no sentido, olha, melhor ceder os anéis e garantir os dedos do que perder tudo. Então, vamos negociar. Volta o pai para Portugal, numa situação bastante ameaçada, pela própria lógica da Revolução Liberal, e o filho permanece no Brasil tentando costurar um acordo que permitisse a ele permanecer como o regente, ou o imperador. E veja que não é uma maneira, vamos dizer assim, estável, porque o que a gente observa logo a seguir, em 1923, 1924, até a tentativa de se fazer aqui uma Assembleia Nacional Constituinte, e de se construir uma Constituição a partir do próprio Esforço Nacional, isso aí foi malogrado exatamente pela iniciativa de Dom Pedro, pelos seus rompantes na busca de um poder absoluto. Ele mesmo que tinha convocado, fechou e fecha a Assembleia Nacional Constituinte, e outorga a Constituição. De 1824. É, na verdade, o que nós observamos nele é essa, uma personalidade, informação muito novo, é certo, com uma grande perspectiva à frente, porque estava à frente de um processo revolucionário, cujo destino, cujo desfecho era desconhecido, porém repleto, vamos dizer assim, de emoções, e, ao mesmo tempo, ele traz consigo uma educação, uma educação ainda nos modos das monarquias clássicas europeias. Absolutistas. Exatamente isso. E talvez essa formação dele, nesse caldo mais clássico da cultura, da sociedade de corte europeia, não permitiu a ele que visualizasse com mais clareza aquelas dificuldades, e buscasse estabelecer relações com aqueles setores organizados daquela sociedade, porque, é claro, que ela estava organizada, havia um processo de organização que já transcorria há mais de três séculos a partir de um modelo, que é o modelo do Império Colonial Português, porém, foi um modelo que a tornou possível até mesmo haver aqui o que a gente chama de uma vida política, nem que seja no campo mais minúsculo da vila, do arraial da cidade, e não compreendesse tanto essa noção de região, ou de província, como ficará mais tarde, ou até mesmo essa noção, o que é o colono, no século XVIII, o colono que aqui está é o quê? Ele é africano, ele é português, ele é indígena, ou é produto da miscigenação dessas raças. Então, nós temos que observar que é uma cidade multicultural, por definição, cuja observância, a identidade daquela nação que, então, se construía, ainda não era muito clara, mesmo porque ela não era um fato ainda. O Brasil que nós vamos conhecer é uma projeção nossa para o passado, certo? Mas aquele Brasil que essas pessoas estão construindo nesse momento é um Brasil muito mais diversificado do que nós podemos perceber hoje em dia, porque são caras que estão vivendo na diáspora e que têm essa bagagem da diáspora na sua própria vida. E isso, obviamente, para eles, tem um sentido que é um sentido que não é bem esse, da formação do Estado, da formação da nação, da construção da identidade do que vem a ser o Brasil. Então, até mesmo o investimento do Estado nesse sentido no século XIX, é convencer as pessoas de que afinal, há uma identidade, há algo que a gente pode chamar de Brasil. E cito mais uma vez o Eric Roswell, em todo o processo de formação de um Estado nacional, nós temos a formação no imaginário político, dos símbolos, aquilo que faz com que o povo se identifique com o seu país, a bandeira, o brasão, o hino, as paradas militares, as datas nacionais, e é uma biografia. Esse país tem uma história. E essa biografia, ela deve conter necessariamente elementos que surgiram que essa história é uma história que faz parte da identidade desse povo. Esse é o projeto do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que Dom Pedro vai dar tanta força a Dom Pedro II, na segunda metade do século XIX. O Brasil precisa ter uma história, uma história nacional. E qual foi o papel do José Bonifácio de Andrade Silva nesse contexto? Ele que passou a ser um patriarca da independência. É, patriarca, um porque muito bem posicionado, politicamente e economicamente. De uma importante família paulista, que depois vai deixar ainda vários políticos de destaque no período imperial, de importância muito decisiva. Os Andrade, a família dos Andrade. E o mais velho de todos, com a preparação única, havia feito estágios no exterior, um burocrata bem formado, nós poderíamos dizer, e articulado com um setor importante da aristocracia colonial, que são essas elites paulistas, fluminenses, que até por relações de sangue tinham um certo contato. Então, politicamente, ele era também muito bem situado. E era de corte conservador. Sim, conservador até certo ponto. Se nós observarmos que ele vai deixar, por exemplo, para a Assembleia Nacional Constituinte, a primeira memória, sugerindo a abolição do tráfico de escravos no Brasil, isso, 1823 para 1824, nós estamos falando, nós podemos dizer que ele era quase um vanguardista naquele período. mas se a gente olhar bem do ponto de vista político, seguramente uma figura de ideias conservadoras, ainda de acordo com aquele padrão da elite intelectual portuguesa do século XVIII, nada liberal, não seguia os princípios franceses, não era muito... A literatura dele é uma literatura de caráter mais conservadora. Mas, assim, de toda maneira, ele vai articular, pelo menos, do ponto de vista da formação do Estado, um desenho, um arcabouço. E o movimento abolicionista, na época, já era forte em relação à libertação dos escravos? Fim da escravidão? No Brasil, basta considerar que a questão só foi resolvida 60 anos depois. Depois. Mas como era naquele contexto da independência? Esse assunto esteve sendo discutido naquele momento? Era mais percebido como uma ameaça ser evitada do que propriamente como uma realidade tangível. E isso aparece com muita clareza nos documentos coloniais já em fins do século XVIII, porque preocupados, então, com a Revolução de São Domingos, o Haiti. Ali você tem um processo revolucionário acompanhado também da contestação do regime da escravidão que resultou numa dupla revolução. Uma revolução com relação ao país, no sentido da emancipação, e uma emancipação feita por uma elite que acabou com uma servidão, com a escravidão. Então, o medo de São Domingos, que a história de São Domingos se repetisse no Brasil, era muito claro entre as elites latifundiárias, proprietários de terra e de escravos. Isso aí, então, é um dado. Você tem toda uma preparação do império, inclusive do ponto de vista militar, voltada para a repressão e para a manutenção da ordem pública com ênfase na questão do escravo. Por quê? Já no século XIX, a gente vai observar, com o crescimento dos centros urbanos, nós vamos ter concentrações urbanas com um número fantástico de escravos. Se nós observarmos, por exemplo, que o Rio de Janeiro, no século XIX, por volta de 1830, 40, é a maior cidade negra das Américas, maior. Isso impressionava todos os viajantes que chegavam à cidade. Eles ficam impressionados como a cidade pulula de escravos. Você só vê escravos na rua trabalhando com alguma atividade, algum ofício. Isso veio até aparecer depois na produção dos pintores, daqueles que pintam o cotidiano, o debreu. Eles vão pintar o tempo inteiro escravos. Por quê? Porque só viam escravos na rua, de fato. Então, assim, isso cria um problema de ordem pública também. Como manter um ajuntamento tão grande de escravos com ausência física de supervisão e até quase ideológica do senhor? Porque o senhor urbano é diferente do senhor de escravos. Você não pode colocar e punir um escravo na área urbana da mesma forma como você o punir na área rural. Até um discurso certamente mais humanizador. Ah, não, e isso aparece, você perguntou, como é o abolicionismo do século XIX? Inclusive, muitos vão defender a escravidão dizendo o seguinte, olha, compare a situação do escravo brasileiro com a situação do operário das ráticas inglesas. Aí vão assinalar que aqui o escravo se via muito bem. É uma construção de uma visão indílica da escravidão, da escravidão familiar, aquela descrita por Gilberto Freire. A boa relação da casa grande com a senzala. São as relações paternalistas que passam da sala para a senzala e com ela se misturam, até do ponto de vista sexual, na visão do Freire. Então, essa construção idílica da escravidão é feita por um setor que quer preservar, de toda maneira, aquela situação. Então, o que você observa? Uma maior regulamentação diz que se chamava de direito da escravidão, que no Brasil não havia. Aqui, ao contrário das antigas francesas ou britânicas, nós não temos um code noir, um código negro, que é o que? Uma regulamentação da existência da escravidão, dizendo com clareza quais eram os deves e os direitos dos senhores. Não há isso. Então, há uma grande abertura para quê? Para um direito construído ordinário, construído na prática. Daí, essa plasticidade da escravidão brasileira, dela ser tão distinta, tão diversificada, daquilo que aparece nos documentos legais. Então, é evidente que, nesse contexto, o que nós vamos observar ainda é nem bem uma propaganda abolicionista. Já são os interesses mais claros voltados para a interrupção do tráfico de escravos, com interesses bem localizados. Isso, sim, está muito evidente. A memória do José Bonifácio vai nesse mesmo sentido. É necessário o Brasil se preparar para uma sociedade sem escravos. Então, é necessário fazer o quê? Uma transição, e esse vai ser o modelo brasileiro, não brusca da escravidão para a liberdade, mas uma transição gradual, feita de pequenos passos. E o primeiro, necessariamente, seria o tráfico de escravos, a interrupção do tráfico. Uma última pergunta. Você, como historiador, como é que você vê hoje a historiografia brasileira em relação a esse episódio da nossa história? Você acha que já mapeamos bem essa memória? As versões condizem com o que se supõe terem sido os fatos daquela época? Por ser um fato maior da nossa história, a gente pode dizer que a independência brasileira tem uma historiografia vastíssima, e que a cada ano acrescentam-se novos títulos. E o que a gente observa é a mudança dos campos de interesse. Hoje, por exemplo, a gente percebe muito uma quantidade grande de estudos sobre elites políticas. A gente pensa muito nesse projeto que saiu vencedor, o projeto José Bonifácio, juntamente com os setores que estavam a ele associados, junto com o Dom Pedro I. E os setores concorrentes, aquelas rebeliões que surgiram, os oradores não deram tanta importância nos períodos que antecederam e sucederam à independência, mas eram movimentos, muitos deles movimentos difusos, não claramente identificáveis do ponto de vista das categorias sociais que deles faziam parte, porém que tinham um alcance muito grande. Então a gente observa estudos sobre essas correntes políticas, que eram mais radicais, sobre a veiculação de ideias políticas. Como veicular ideias políticas em uma cidade que era uma cidade iletrada, que não tinha acesso à imprensa, e que mesmo a publicação dos livros, até a vinda da imprensa régio para o Brasil, deveriam ser antes aprovadas pelo santo ofício, por fim, para ser autorizadas pela coroa. Então um controle muito grande da circulação de ideias, o que se observa no início do século XIX é essa explosão. Um país que você quer conhecer, um país que quer discutir, um país que tem oportunidades econômicas abertas muito diversificadas, e apesar da gente sugerir que as coisas talvez tenham ficado como estavam antes, o que se observa é uma janela aberta para mudanças significativas. O nosso tempo se esgotou. Eu quero lhe agradecer pela aula de história que você nos proporcionou. Eu que agradeço. E quero também lembrar aos nossos telespectadores que quiserem entrar em contato, que há dois caminhos para fazê-lo. Ou via Alô Senado, pelo telefone 0800-612211, ou através do nosso site na internet, www.senado.gov.br.tv. Participe, envia-nos o seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão para a nossa pauta. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado. Obrigado. Obrigado.